Live Mundial FM Com previsões válidas até 27 de setembro de 2020, vamos aos signos! Ares, Ares, Ares ou Carneiro, proteção de Santo Antônio, São Nicolau, com os guias de luz e os mestres ascensionados, Salmo 11. Organize o seu meio ambiente da semana através da disciplina e da educação. No trabalho, ascensão, reconhecimento, cátedra. Nas finanças, dias de ganhos. No amor, Ares Carneiro, felicidade, harmonia, satisfação. Loves in the air, o amor está no ar, anjos e arcanos também, coração! Touro, Touro. Proteção de Xangô, Caô, Cabicilê, salve São Pedro, São João e São Jerônimo, Salmo 1. Estruture suas ideias com objetividade, Touro. Realize tudo com autoridade. Nas finanças, lucros, estabilidade. No trabalho, poder, inteligência. No amor, Taurinos, libertem-se das cadeias internas. Cuidado com a submissão. Gêmeos. Proteção de Ogum, salve São Jorge Guerreiro, Salmo 9. Conduza a sua semana com discernimento, persistência e coragem. No trabalho, progressos. Nas finanças, lucros. No amor, alegrias, surpresas. Bom impulso amoroso. Geminianos, cantem e encantem. Câncer. Câncer ou caranguejo. Câncer, caranguejo. Proteção de Oxaguiã, com ciganos e IBG. São Cosme, São Damião e Douun. Salmo 12. Ilumine seus dias com entusiasmo, franqueza e inspiração. Nas finanças, prosperidade. No trabalho, sorte. No amor, satisfação, realizações. Beleza. Câncerianos, caranguejo. Abram os braços para os abraços. Leão. Leão. Proteção do Arcanjo Gabriel. Salve, São Gabriel. Arcanjo, Salmo 14. Dê asas à sua curiosidade e investigue novas e melhores possibilidades. No trabalho, dias de elevação. Nas finanças, dias de lucros. No amor, leoninos. Saibam defender seus pontos de vista. Saibam defender igualmente suas relações. Virgem. Proteção de Oxum. Salve Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Navegantes e Santa Sara Cali. Salmo 18. Transparência e esperança serão grandes aliadas na sua semana. Nas finanças, lucros. No trabalho, sucesso. No amor, no amor, virginianos. Trabalhem mais e melhor a neutralidade e a reflexão na vida sentimental. Libra. Libra ou balança. Proteção de Iemanjá, Odoiá. Salve Santa Sara Cali, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima. Salmo 39. Observe, analise, estude bem todas as possibilidades da sua semana. Nas finanças, a boa administração lhe trará lucros. No trabalho, valorização. Valorização profissional. No amor, vitórias. Beleza. Atração. Librianos. Balança. Ergam as taças e brindem ao amor. Escorpião. Proteção de IBGs e bejes. Salve São Cosme, São Damião e Dô Um. Salmo 61. Ousadia, ousadia, irreverência e criatividade estarão contigo para você inovar e crescer. No trabalho, reinícios, revoluções. Nas finanças, chances de lucros inesperados. No amor, escorpianos seduzam com inteligência. Sagitário. Proteção de Oxóssi. Salve São Sebastião. Salmo 47. Planeje tudo com diplomacia e coragem. Coragem e diplomacia para dominar e vencer na semana. Nas finanças, lucros. No trabalho, liderança. No amor, impasse. Prova de paciência. Gravidez aos casados. Sagitarianos, aguardem a colheita. Busque autoconhecimento. Vamos jogar as cartas ciganas? O tarô, anjos e arcanos. A influência com a linha cigana, Nanã e Santa Ana. Salmo 52. Coragem, lucidez e movimentação serão necessárias nos próximos dias que você tenha coragem, lucidez e demovimentação. No trabalho, obscuridades e instabilidades devem ser enfrentadas. Nas finanças, os lucros virão em fases. No amor, capricornianos saibam afastar-se das crises. Calma e serenamente. Aquário. Aquário. Proteção de Oxalá com Oxalufã. A ligação estará direta com o divino. Salmo 46. Pense grande e positivamente. Construa com generosidade e confiança as vitórias da semana. Nas finanças, lucros. No trabalho, evolução. No amor, boa adaptação, beleza e paixão. Aquarianos, reinem no mundo encantado do amor. Peixes. Proteção dos pretos velhos com São Benedito. Salmo 43. Maturidade, prudência, conhecimento estarão em alta. Aproveite-os. No trabalho, ética, respeito, vivências gratificantes. Nas finanças, dias de ganhos. No amor, piscianos. Anjos, evitem os conflitos e os confrontos. Está no ar o programa Anjos e Arcanos. Esta é a Rádio Vibe Mundial. Sou Marcelo Schmidt, seu tarólogo e amigo de sempre. Represento a Casa Anjos e Arcanos. Casa esotérica, espiritualidade. Orientações, cartas ciganas, leitura do tarô. É bom. Vem com a gente, coração. Previsões válidas até 27 de setembro de 2020. Vibe Mundial FM. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM.